Não havendo pauta a ser aprovada, eu gostaria de ler aqui um convite ao pleno. E após convite, excelentíssimo, senhor conselheiro Valmir Ribeiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Ney Amorim, tenho a honra de convidar vossa excelência para participar de uma sessão solene em homenagem a esta instituição, ou seja, ao Tribunal de Contas, pelo papel social desenvolvido em prol do fortalecimento da cidadania do povo acreano, a ocorrer no dia 14 de dezembro, quinta-feira, portanto hoje, às 10 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, ocasião em que será oferecido uma placa comemorativa em homenagem ao Tribunal de Contas do Estado do Acre. Então, senhores, eu quero já, de antemão, parabenizar todos os senhores conselheiros, o Ministério Público, os nossos técnicos e todo o quadro do Tribunal de Contas, por estar realmente sendo homenageado com esta placa comemorativa, que eu peço permissão ao plenário para que eu possa ir à Assembleia Legislativa, receber esta comenda do Tribunal de Contas. E, assim sendo, eu convido o nobre conselheiro vice-presidente, doutor Ronaldo Polanco, se assim ele estiver pronto para vir assumir a presidência. Eu convido o nosso decano, doutor Jorge Malheiro, para conduzir os trabalhos hoje. Ok, então, ficaria presidindo os trabalhos o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, nosso corregidor, e, terminando o expediente lá da Assembleia Legislativa, eu voltarei aqui, do contrário, nos encontraremos hoje na hora do almoço. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo a deferência, damos prosseguimento para poder presidir esta sessão. Damos prosseguimento, então. Em pauta, passando à pauta de julgamentos, temos o processo 18.408 de nossa relatoria, que, ouvido o Ministério Público e os meus nobres pares, eu pediria licença para, então, relatar da presidência. Ouço o doutor Mário Sérgio. Estou de acordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Dulce, conselheira Nalu, conselheira Maria de Jesus. O primeiro processo é o processo 18.408, que trata do recurso de reconstrução apresentado pelo senhor Sérgio Chil Nakamura, diretor-geral do DERAC, e Francisco Anastácio Cesário Braga, diretor administrativo do DERAC, à época, em face do Acordo 8.355, de 2013, que trata da prestação de contas do DERAC, ainda referente a 2001. Aquela acórdia considerou irregulares as contas de gestor em 22 itens e decidiu o seguinte, a unanimidade, por considerar irregular a prestação de contas do DERAC, de 2001, de responsabilidade do senhor Sérgio Chil Nakamura e Francisco Anastácio Cesário Braga, diretor-geral e diretor administrativo, em razão de, aí tinha, intempestividade, ausência de relação de dirigentes, ausência de relatório de atividades, ausência de identificação de serviços prestados pela autarquia, em função de uma receita de 22 mil lançada, despesas com pessoal integralmente custeado pela Secretaria de Administração, então, apenas o fato, divergência entre disponibilidades financeiras recebidas do exercício anterior e o saldo financeiro transferido, ou seja, se previa um valor, se transferiu mais, então, sobrava dinheiro no caixa, ausência de demonstrativo analítico de contas, divergência entre disponibilidades financeiras com sobra, bens móveis da autarquia, balanço patrimonial, divergência de lançamentos contábeis no passivo e no balanço comparativo, divergência nos restos a pagar, ausência de contabilização da conta e depreciação, então, se prevê, era uma série de situações em relação à parte contábil. No entanto, no item 2, condenava o senhor Sérgio Yoshiro Nakamura e Francisco Anastasio Cesario Braga a devolverem aos cofres da autarquia, solidariamente, a quantia de R$ 91.490,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, por se tratar de disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, sem comprovação por meio dos extratos e conciliações bancárias, acrescido da multa de 10%. Os gestores apresentaram recurso de reconstrução conjuntamente, com documentos, onde requerem inicialmente a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a reforma da decisão dos quesitos impugnados. A terceira inspetoria apresentou relatório técnico apontando a manutenção da totalidade dos termos do Acordo 8.355, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Os gestores juntaram defesa as folhas 127 a 150, com novos documentos, que gerou um novo relatório técnico. E, neste relatório técnico, foram levantadas novas irregularidades, que geraram outra citação. Os gestores apresentaram novamente defesa e a terceira inspetoria novamente apresentou um outro relatório. Tudo pela discussão daquele saldo de conta, das contas de convênio. O doutor Parque se pronunciou às folhas 121 a 122, 240, 399 a 401, através do Lúcio Procurador, doutor Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. E, assim sendo, passamos a palavra para a pronúncia do doutor Parque, doutor Mário Sérgio. Obrigado, excelência, senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. Trata-se com o visto de recurso de reconsideração da lágrima dos senhores Sérgio Chil Nakamura e Anastácio Cesario Braga, em desfavor do acordo 8355, do Plenário da Corte, que considerou irregular a prestação de contas sob o comando dos recorrentes à frente do DERAC em 2001 e os condenou a devolver R$ 91.490,49, mais 10% de multa acessória em razão de disponibilidades financeiras não comprovadas por meio de extratos e conciliações. Os recorrentes sustentam preliminarmente a ocorrência de prescrição quinclinal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas e, no mérito, apresentam justificativas acerca do déficit orçamentário, da divergência nos registros contábeis, entre as conciliações bancárias e a conta de bancos e juntam os documentos relativos ao almoxarifado e aos recursos humanos, pugnando, afinal, pela reforma do acordo para considerar regular a prestação de contas em questão ou, na pior das hipóteses, como regular com ressalva. A análise não acatou os argumentos apresentados e sugeriu o conhecimento e não provimento do recurso. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 22 de 10 de 2014, ocasião em que acompanhamos o entendimento da área técnica, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo. O feito foi incluído em pauta para julgamento em 25 de fevereiro de 2016, retirado para a juntada e análise de nova documentação acostada. O relatório conclusivo se manifestou pela manutenção das irregularidades, mas sugeriu a alteração do valor da divergência entre as disponibilidades, passando para R$ 371.634,94. Diante da possibilidade de agravamento da situação jurídica dos recorrentes, o Ministério Público, de contas, sugeriu nova citação dos mesmos. Com efeito, foram citados para a defesa dos recorrentes e aproveitaram a oportunidade. O relatório conclusivo apurou, com base em estimativas de execução da contrapartida da conta nº 531, dígito 7, da agência 534, dígito 7, relativo ao convênio 87 de 99, um valor de R$ 20.584,45, como montante a ser devolvido, razão pela qual sugeriu conhecimento e provimento parcial do recurso. Analisando detidamente os autos, tem-se que a preliminação citada pela defesa não merece acolhida. A razão é que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao horário é imprescritível, conforme o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Então, o entendimento já se encontra pacificado no STF e no próprio TCU, onde prevaleceu o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao horário, conforme o Acórdão nº 2709. Ademais, há que se deixar registrado que a multa aplicada em desfavor dos sucumbentes é considerada acessória, e, portanto, segue a mesma sorte do principal não cabendo a prescritibilidade também. Quanto ao mérito, embora a defesa tenha justificado o déficit orçamentário de R$ 611.380,80, representa uma falha... tem justificado que representa uma falha formal de planejamento da entidade, quando considerado valor global executado no exercício de mais de R$ 77 milhões, a verdade é que tal justificativa não tem o condão de afastar a vedação incerta no inciso segundo do artigo 167 da Carta Federal, que proíbe a realização de despesas que excedam os créditos orçamentares, assim como a regra estabelecida nos artigos 15 e 16 da LRF. Igualmente, não procede a irresignação dos recorrentes acerca da ausência de informações de almoxarifado e recursos humanos, posto que o acordo recorrido não apontou nenhuma irregularidade a esse respeito. Em relação ao montante de R$ 339.872,30, que se acha pendente de comprovação pelos estratos bancários, constatou-se que dentro desse valor existem recursos federais e recursos próprios, sendo que em relação ao convênio 87, já mencionado, houve uma contrapartida do Estado através do DERACRE de R$ 223.825,83, equivalente a 10% do total do convênio. Dessa forma, a área técnica apurou com base na memória de cálculo, fundamentada em critérios de valores estimados, em razão da insuficiência de informações dos valores executados com recursos próprios em 2001, o valor de R$ 20.584,45 como montante a ser considerado devido. Assim, mantendo os recorrentes comprovado tal quantia, através de estratos bancários, concordamos com o relatório técnico, no sentido de que os argumentos apresentados não foram suficientes para sanar integralmente o item recorrido, permanecendo pendente de comprovação ainda R$ 20.584,45. Registra-se ainda que os recorrentes não se insurgiram em relação aos demais itens do acordo. Desse modo, o doutor Anelena opina pelo conhecimento do recurso, ser próprio e tempestivo, para numéricos que lhes seja dado provimento parcial, reformando-se o item 1, a linha Q, ou letra Q, do acordo recorrido, para reduzir o valor da divergência para R$ 20.584,45, bem como o item 2, para reduzir o valor da condenação dos recorrentes, para esse mesmo valor, mantendo-se os demais termos da decisão. É o parecer. Obrigado, novo procurador. Passando, então, à conclusão e voto. Em essência dos 22 itens, os recorrentes apenas contestam 13, então concordam até com os demais, e estes do recurso é o déficit orçamentário, de divergência das conciliações bancárias, que levou à devolução dos recursos, e ausência de informações de homo xarifado e de recursos humanos. cabe observar que pedem a prescrição punitiva, a prescrição da devolução, e nesse sentido, para também não cansá-los com a leitura, houve um período em que se discutia a prescrição também da devolução, mas recentemente isso já ficou pacificado, porque a decisão anterior do STF era de 2008, que mantinha a obrigação da devolução, com uma decisão do ministro Lewandowski, mandado de segurança, pedia que um bolsista do CNPq, que não retornou ao país, fizesse a devolução, e que não haveria prescrição nesse ato, mas recentemente, em 3 de fevereiro, agora do ano passado, o STF, em ação de uma aviação de ônibus de Minas Gerais, foi processada por ter causado acidente, no qual foi danificado um automóvel de propriedade da União, discutia a possibilidade da prescrição da ação de ressarcimento. Em razão do tema, foi reconhecida a repercussão geral, e o STF fixou a seguinte tese, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública, decorrente de ilícito civil, permanecendo imprescritivas as demais ações que geram dano ao erário. Então, com relação ao dano ao erário, não há mais essa discussão. Os gestores ainda alegaram dificuldades em elaborar suas defesas, em especial para apresentar documentos, em virtude do lapso temporal. Lembre-se que a prestação de contas já foi, mas aqui também não cabe muita razão, porque, inclusive, esta prestação de contas foi entregue com um ano de atraso, então, lá em 2001. Então, este não é um argumento. Mas agora, com relação à parte sobre a qual mais eles se dedicam, que é a parte de devolução dos R$ 90 mil, a análise técnica, quando faz, eles entram em uma outra situação, que é a alegação de que não houve déficit orçamentário, e em nenhum momento isso foi apontado, então não haveria necessidade de ter entrado nesse ponto. Agora, com relação à divergência das conciliações com as contas banco, essa divergência se verificou que era em dois contratos, em dois convênios com a União. A área técnica eleva, inclusive, o valor para R$ 339,872,30, o doutor parquê reduz para R$ 20 mil, por achar que há compatibilidade dentro das informações, mas eu queria colocar para vocês que toda vez que há convênio entre o Estado e a União, onde a maior parte da contraparte do recurso é da União, nós sempre temos remitido isso para o TCU sem nosso julgamento. E num desses processos, inclusive, não há nem sequer contrapartida do Estado. E assim sendo, e em função desse detalhe, de que nós não temos feito julgamento, porque antes houve a condenação, achando que esse dinheiro estava na conta total, e não é, é conta específica de convênio, eu voto pelo recebimento do recurso e pela procedência em parte do mesmo, pela exclusão do item 2 do Acordo 8.355, pela exclusão do item 3, que é o da multa acessória, pela manutenção dos demais itens, pelo envio da decisão ao Tribunal de Contas da União, para que tome conhecimento das questões tratadas no item B, e após previdência de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto. E passando à votação, Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a V. Exª, Presidente, como relator. Conselheiro Ronald Polanco. Esse é um período em que nós mesmos aqui não acompanhávamos de perto, tanto é que eu ainda acho que precisa ter uma modernização. Peguei essa prestação de conta para dar uma olhada mais detalhada, e eles acompanham, fazem um paralelo entre o extrato bancário e um acompanhamento local nas fichas deles lá. É até difícil a extração das informações para eles, de lá não é compatível. Os dados que vêm do banco para a execução que eles fazem e o acompanhamento de uma ficha na entidade, na instituição. E como a gente também não fazia o acompanhamento, eu acho que a V. Exª acertou em não ter pedido a devolução desse recurso. E eu vejo que, no futuro, precisamos incidir mais para acompanhar o processo. Nenhuma empresa deixa de fazer a sua conciliação diária. Então, uma instituição que trabalha com R$ 77 milhões no ano, não faz uma conciliação, pega uma ficha lá, que não é conciliação, faz o acompanhamento quase que mensal, isso aqui tem que ser diário. É muito recurso, é um volume de recurso altíssimo. Serve para o futuro, para nós. A gente acompanhar de perto os sistemas que registram a execução dos recursos públicos pelo Estado brasileiro, no caso, o Estado local. E eu achava que... E até pedi para não fazer isso, mas eu gostei do seu voto aí. Eu acompanho o entendimento. E como os convênios eram com a União, com certeza a prestação de contas também está lá. A desorganização que se vê em uma certa parte contábil, talvez não tenha trazido para cá. Mas não é nossa jurisdição exatamente julgar estes convênios. Então, por isso é essa proposta. Tem a contrapartida lá, não é? Num só. Num só. E em 10%. Conselheira Dulce. Com a Vossa Excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o seu voto, Excelência. Decidiu-se, então, a unanimidade. Nós temos do voto proposto. E passamos agora ao processo 24.082, que trata de recurso de reconstrução, decisão contida em acordo com 1120 da primeira Câmara, exarado nos autos do processo 23.466 de 2016, cujo objeto foi apurar a responsabilidade em face de não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentais e patrimoniais referentes ao quinto bimestre de 2016. Nele decidiu-se nos seguintes termos. A unanimidade pela aplicação de multa ao Sr. Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado do AXANAC, em função, por grave infração, à resolução 87, no valor de R$ 3.570, para recolher em 30 dias, após notificação, de tudo dando ciência a esse tribunal. O recorrente foi notificado, alega que a SANAC passou por algumas alterações, que passou por DEPASA, que tinha ciência disso, mas que a internet era demorada, que está no distrito industrial, e que comunicou à Secretaria do Estado de Fazenda, pedindo providência para a substituição da rede de internet. Mas lembramos que isso já é quinto bimestre de 2016, onde nós já entendemos que a contabilidade já está regularizada em todos os níveis, principalmente no nível do Estado. A Inspetoria analisou as justificativas e o documento apresentado, emitindo relatório, onde conclui, pela manutenção da decisão contida no acordo ao recorrido, em face do envio intempestivo das informações. O novo procurador, Dr. João Exílio de Melo Neto, se pronunciou no processo, em relatório, e assim passamos a palavra ao novo procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio. Trata-se de recurso de reconsideração da lágrima do Sr. Adalto Ferreira de Albuquerque, dirigente da Sanacri, com a finalidade de reforma do Acordo 1120, da Primeira Câmara do Tribunal, que determinou a aplicação de multa ao recorrente em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução 87 do Tribunal, referência ao quinto bimestre de 2016. Regularmente instruído, a terceira exigência manifestou-se pela rejeição das razões de recurso e pela manutenção da decisão. Compulsão dos autos, verifica-se que o responsável não apresentou fatos novos capazes de desconstituir a infringência ao parágrafo primeiro do artigo segundo da citada resolução. De esse modo, o colega João Isidro opina pelo conhecimento da medida por ser própria e intempestiva, mas no mérito por seu não provimento, mantendo-se em tótono o acordo 1.120 da Primeira Câmara. Vai aparecer. Obrigado, Excelência. E, então, concluindo o voto, e de acordo com a unificação de decisões da Primeira e da Segunda Câmara, tomada e registrada, inclusive aqui neste pleno, nas sessões passadas, voto pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e intempestivo, negando-lhe provimento, mantendo-se assim em tótono uma decisão proferida pela Primeira Câmara deste Tribunal, no dia 17 de maio de 2017, através do Acordo 1.120, que aplicou a penalidade de multa ao senhor diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, no valor 3.570, em face do não encaminhamento a tempo dos dados contábeis previstos na Resolução 87 deste Tribunal, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, passando a votação, como voto ao Conselheiro Antônio Cristóvão, com vossa excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Dússia. Conselheira Nalu. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o seu voto, senhora. Passamos, então, ao terceiro processo, que é uma tomada de contas especial para apurar a legalidade de despesa realizada com a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal de Rodrigues Alves no exercício de 2014. Esses dados não vinham bem mostrados na prestação de contas. O processo foi aberto em virtude de ordenamento contido no Acórdão 10.187 deste ano do plenário, exalado nos autos da prestação de contas daquele exercício da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, porque não haviam sido enviadas as fichas financeiras que mostravam a legalidade do pagamento dos subsídios dos vereadores, nem o ato que fixou a norma, nem a norma que fixou tais subsídios. A segunda inspetoria, após análise da folha de pagamento encaminhada e suas respectivas fichas financeiras e o ato normativo que fixou o subsídio daquela legislatura, apresentou um relatório técnico das folhas 30 e 32, opinando agora pela regularidade dos pagamentos, uma vez que assim foi comprovado. O doutor Parque se pronunciou através do seu lucro procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, passamos a palavra ao novo procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado, Excelência. Conforme bem descrito em seu relatório, em vosso relatório, os subsídios dos vereadores de Rodrigues Alves, referentes a 2014, estão conforme à legislação. Desse modo, o processo constatou essa realidade e, portanto, doutor João Isidro opina pelo arquivamento do feito. Nessa mesma linha, votamos também pelo arquivamento dos autos, uma vez que agora ficou comprovado aquele que não estava tão firme na prestação de contas e, sendo assim, passamos à votação o conselheiro Antônio Cristóvão. Com vossa relatoria, acompanhe o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o seu voto, Excelência. Passamos, então, ao processo 22.848, que trata da análise de legalidade e de obtenção de créditos através de transferências dos depósitos judiciais. E aqui eu quero elogiar a presidência na figura da conselheira Nalu Maria, na época presidente, que abriu o processo em função do início da possibilidade de utilização de recursos dos depósitos judiciais, quando ainda não haviam regras definidas. e isso lá em 23 de setembro de 2016. No país inteiro, começaram a... começou a se fazer uma utilização dos recursos dos depósitos judiciais. Houve uma representação da Associação dos Magistrados Brasileiros junto ao STF. do STF, então, fica de se pronunciar e acabou que a regra não ficou bem definida e clara de como poderia ser feita essa utilização. Nesta CI da nova presidente, então, a DAF para verificação foi anexada, cópia no diário... cópia da publicação no Diário Oficial do Estado da Lei 3.166, estadual, da decisão cautelar na ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela AMB contra a Lei 6.704 do Piauí e aberta a este processo, mesmo que foi registrado e autuado, encaminhado à DAF para instrução e após análise manifestou-se pela inconstitucionalidade da Lei 3.166 para entender que a mesma contraria normas constitucionais vigentes, sugerindo, afinal, a adoção de medida cautelar. Notificado o senhor Joaquim Manuel Manson Mancedo, secretário de Estado da Fazenda, para se manifestar quanto aos questionamentos, o mesmo fez tempestivamente as folhas 66 a 85. O que aconteceu? O Estado também, cautelosamente, em função da situação de discussão a nível nacional, também não utilizou o dinheiro, segurou e resolveu esperar um pouco. A DAF emitiu expedientes, solicitando ao gestor documentos e esclarecimentos quanto aos atos praticados pelo governo, que à época não se conheciam por ocasião da vigência da lei. As folhas 99 sentiam a inspetoria emitir um relatório técnico propondo que fosse realizada uma diligência, no sentido de se notificar o secretário de Estado para encaminhar outras informações, que eram detalhes de que se houve a operacionalização pelo Tribunal de Justiça da transferência para o Poder Executivo de Valores e Depósitos Financeiros, de acordo com aquela lei 3.000 estadual, 3.166, que se houvesse essa transferência, que se encaminhasse também um demonstrativo discriminando o montante transferido, se esse valor correspondia ou não à proporção de 70% que estava na lei, que houvesse um demonstrativo discriminando o registro contábil de lançamentos e se havia cópia do termo de compromisso entre o chefe do Poder Executivo e o Judiciário conforme disciplinava a lei. O gestor foi notificado para apresentar os esclarecimentos e o fez informando que até aquela data não havia ocorrido nenhuma transferência de recursos. Após a análise da documentação apresentada e confirmando através do sistema que realmente não havia existido nenhuma transferência de recursos, opina então a instrução pelo arquivamento. Foi ainda pensado aos autos o processo 23.289, que também tratava do mesmo assunto. O doutor Parque se pronuncia através da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima ao relatório e passamos então a palavra ao novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio para sua pronúncia. Obrigado, conselheiro. Trata-se de encaminhamento da lei 3.166 publicada no diário de 22 de nove de 2016 expondo sobre a utilização de depósitos judiciais em dinheiro pelo governo do Estado e os fins ali indicados efetuada pelo então presidente do tribunal, senhora conselheira Nalu, para análise de sua... que a enviou ao relator das contas do governo, do período, para análise de sua pertinência e constitucionalidade em face de medidas cautelares pedidas pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a eficácia de lei semelhante do Estado do Piauí. A análise constatou que a referida lei é objeto de questionamento em sede da ADI nº 5.600, impetrada pelo Conselho Federal da OAB com pedido de medida cautelar pendente de julgamento. Ressaltou, ademais, que existem outras ações de inconstitucionalidade questionando normas semelhantes com medidas cautelares deferidas pelo Supremo, suspendendo suas eficácias com base no princípio da separação dos poderes e na usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre depósitos judiciais, que não foi julgada conforme o documento anexo. Informou também que a referida lei já foi questionada em sede de controle difuso na primeira vara federal criminal de Vitória, Espírito Santo, cuja decisão determinou que o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal se abstivessem de utilizar e transferir com base na lei estadual 3.166 os valores depositados na conta judicial 3320-040-15-0001, dígito 7, que foi impugnada em sede de mandato de segurança impetrado pelo Estado sob o número 0010-461-77 de 2016, que obteve êxito ao suspender a ordem dirigida ao governo e mantendo as restrições ao banco. Verificou, por fim, que a lei em questão também já foi objeto de discussão no TJ do Estado, cuja decisão encaminhou ao governo termo de compromisso para ajustar a lei às restrições da Lei Cumprimentar Federal 151-2015. Concluindo o relatório técnico, sugeriu o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual em questão, cautelarmente presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, a suspensão de sua aplicação. Concluso os autos ao nobre relator, foi determinada a citação para a defesa do Sr. Joaquim Emanuel Monsur Macedo, secretário do Estado da Fazenda, gerente da conta única do Tesouro Estadual, que não aproveitou a oportunidade. A defesa apresentada tempestivamente pelo titular da pasta da Fazenda, aliás, antes, o processo foi encaminhado ao Ministério Público e devolvido para a juntada de documentos. Documentos esses que foram a defesa do citado titular da pasta da Fazenda, que alega, em síntese, a incompetência da Corte para declaração de inconstitucionalidade de forma abstrata, nos termos da súmula 347 do STF, a prejudicialidade do questionamento pela edição da Emenda Constitucional 94, que autorizou a utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatórios, e que é referida a lei não viola o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, pois a matéria ali tratada não é de direito civil ou processual civil, e sim de direito financeiro, de competência concorrente, nem o artigo 192 da Carta Magna, que se refere ao sistema financeiro nacional. sustenta ainda que a referida lei não configura qualquer infração ao item 1º do artigo 163 ao parágrafo 9º do item 2º do artigo 165, ambos da Carta Federal, que cuidam de finanças públicas por falta de liame entre as matérias, nem o princípio da harmonia entre os poderes, o direito de propriedade e o devido processo legal. Tampouco se constitui empréstimo compulsório ou com fisco tributário fora das hipóteses constitucionais. ou viola o artigo 168 também da Constituição, pelo que requer seja julgado improcedente o pedido de providências em exame. O relatório de análise técnica elaborado após o contraditório questionou a falta de respostas às diligências efetuadas com vistas a verificar a operacionalização da transferência de valores ao Tesouro Estadual em virtude da referida lei, sugerindo a abertura de processo para apuração de responsabilidade. O responsável foi notificado para apresentar esclarecimentos embora fora de prazo informou que nenhum recurso foi transferido até aquele momento. O relatório conclusivo diante da ausência de qualquer transferência não verificou irregularidade pela falta de materialidade. Enquanto se apensa o processo de representação do Ministério Público de Contas número 23289 de 2016 que solicita diante da aparente inconstitucionalidade da norma em tela a análise da matéria pelo Tribunal e a comunicação ao Poder Executivo para que se abstinha de executá-la. O processo foi novamente remetido ao Ministério Público e o prazo que se refere essa é uma desculpa da doutora Helena em face do seu período de férias. Observa-se dos autos que assistem razão ao defendente de que não compete ao Tribunal de Contas a declaração de inconstitucionalidade de forma abstrata mas apenas na apreciação de casos concretos a teor da súmula 347 do Supremo fundada no princípio da resistência constitucional. Quanto ao mérito embora considerando que a questão se encontra judicializada via ação direta de inconstitucionalidade que não foi julgada em seu desfavor pesam provimentos de inconstitucionalidade de normas semelhantes a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental e a decisão do TJ em sede de processo administrativo para que o governo observe no caso concreto a lei complementar federal 151 que permite a transferência para a conta do tesouro de 70% dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referente a processos judiciais ou administrativos tributários ou não tributários nos quais o Estado o Distrito Federal ou os municípios sejam parte para a utilização dos fins previstos em seu artigo 7 desse modo doutora Nelena opina pela expedição de alerta ao governo do Estado para que em caso de operacionalização da lei 3166 de 2016 observe a legislação pertinente conforme a orientação da Corte de Justiça criana é o parecer obrigado excelência para nós entendermos melhor essa situação em uma época onde o dinheiro está escasso e apareceu uma conta mais gorda no judiciário e não no Estado do Acre mas em todos os Estados houve uma tentativa e esse dinheiro que é o dinheiro das ações judiciais costuma ficar parado houve uma tentativa do Estado se autofinanciar através desse dinheiro e uma tentativa que não é de hoje já tivemos uma emenda constitucional de número 30 em 2000 a 62 em 2009 todas rejeitadas pelo STF e agora quando vem esta nova emenda é uma nova tentativa com outras regras tentando consertar aquilo que o STF dizia por que não dava autorização para se implementar essa medida e aqui no Estado do Acre com o depósito relativo a ação referente a pirâmide financeira que correu no Estado essa conta ela ficou grande então naturalmente é uma tentativa se isso é um movimento a nível nacional de que aqui também se pudesse utilizar esses recursos mas diante da posição e da coerência dos dirigentes também da posição do Tribunal de Contas nada foi feito e não foi mexido até que houvesse uma regulamentação com isso e cabe até mencionar que depois dessa última regra agora em junho nós tivemos uma liminar decidida pelo ministro Barroso no STF e ele diz que pode usar é específico ainda não é uma decisão de pleno que desde que seja uma prévia constituição de fundo garantidor que seja destinado exclusivamente para quitação de precatórios em atraso não é para despesa de qualquer cúnio de qualquer regra e exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para as contas vinculadas do pagamento de precatório ou seja ele apenas deu uma regra direcionando dinheiro judicial para precatórios mas isso ainda está em discussão e o Estado acabou não utilizando até agora esperando que o regramento fique claro para nível nacional para que também possa ser feito assim sendo uma vez que não foi feita a utilização em função desse acompanhamento do tribunal discussão com gestores com relação a isso voto pelo arquivamento dos autos e pelo desapensamento de arquivamento do processo 23289 relativo à mesma matéria juntando-se cópia do acordo aqui proferido é como voto e em votação o conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o seu voto senhor presidente conselheiro Ronald Polanco também acompanha conselheira Dulce com vossa excelência conselheira Nalu relatou o seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o seu voto decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto proposto e assim sendo passamos agora ao processo 23745 que é um recurso de reconsideração da prestação de contas da junta comercial de 2013 que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão aqui eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras hoje em maioria aqui senhor conselheiro trato presente o processo do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.212 de 23 de março de 2017 exarado nos autos do processo 8.889 referente a prestação de contas da junta comercial do Acres exercício de 2013 de gestão do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto no julgamento referido processo esse colegiado decidiu nos seguintes termos considerar irregular presente prestação aplicar multa sanção notificar o atual presidente da junta no caso de reincidência após a informalidade de estilo pelo arquivamento em 16 de maio de 2017 o gestor protocolizou mediante expediente de folha 02 recurso de reconsideração folha 03 a 16 com a documentação anexas de folha 17 a 28 requerendo o provimento da medida recursal a fim de que seja proferida nova decisão pela corte tomando as contas da JUSSEA e Acre regulares secretaria das sessões certificou o recurso que é de natureza tempestiva instalar a se manifestar sobre a matéria a DARF emitiu o relatório técnico complementar de folha 34 a 49 além disso classificou como ressalva as falhas do item A do item B daquele voto já em relação a ausência justificativa quanto ao interesse público e a economicidade da locação de imóvel para sediar a SUGEAC a instrução rejeitou as justificativas o seu turno do Ministério Público junto ao Tribunal de Conta manifestou-se as folhas 53 e 55 dos autos em pronunciamento da palavra definitiva do procurador Sérgio Cunha Mendonça na forma regimental veio por distribuição na folha 31 a este feito foi apensado o processo 18.889 prestação de contas da junta comensal do Estado do Acre exercício de 2013 é o relatório é o relatório com a palavra no procurador chefe doutor Mário Sérgio obrigado presidente recurso de reconsideração do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto contra o acórdão 10.202 do plenário da corte que julgou como irregulares suas contas à frente da junta comercial do Estado em 2013 condenando-o a pagar a multa de 7.140 reais embora não conste da emenda do acordo recorrido ou de seu frontispício conste do voto do relator que as impropriedades que levaram à irregularidade das contas foram número 1 inconsistência quanto ao registro contábil dos valores de aquisição de bens móveis registrados no inventário da entidade 2 não especificação no rol dos responsáveis do servidor para o setor financeiro bem como a ausência da portaria correspondente número 3 elaboração do relatório circunstanciado de forma imprecisa e sem conter todas as ações e programas da gestão 4 ausência de depreciação dos bens adquiridos em 2012 5 ausência de justificativa quanto ao interesse público e a economicidade da alocação do imóvel para sediar a entidade quando esta possui imóvel próprio a área técnica do tribunal considerou sanada a não especificação no rol dos responsáveis do servidor designado para o setor financeiro permanecendo inalterados os demais itens que ensejaram a irregularidade da matéria melhor analisando os elementos recursosais quanto ao item 5 que é da locação de imóvel quando havia imóvel próprio da junta e o que consta da prestação de contas verifica-se que a irregularidade apontada não se não se refere ao fato da junta comercial ter mudado de endereço mas parece ter cedido seu imóvel a secretaria de gestão administrativa do estado sem ônus que caracterizaria ato antieconômico pois estaria arcando com aluguel do novo espaço sem oferir ganhos pelo seu ativo imobiliário neste caso não procede a alegação de ato antieconômico pois se trata de dois órgãos estaduais dependentes do repasse da conta única do tesouro e mesmo a receita própria da junta se integra ao caixa único do governo havendo repasse dessas receitas orçamentariamente arcando o tesouro estadual ainda com as complementações financeiras necessárias para o funcionamento da autarquia portanto a obrigatoriedade de repasse financeiro da secretaria de gestão administrativa para a junta não tem qualquer impacto econômico nas contas do estado deve ser resolvido no âmbito de transferências intraorçamentárias mas nunca ser considerado ato antieconômico para o órgão cedente e esse que não traz qualquer prejuízo para o erário a falta de repasse de um órgão estadual da administração direta para uma entidade da administração indireta desse modo o doutor Sérgio Punha opina pelo conhecimento do recurso para atender seus requisitos mas no mérito propõe o seu provimento parcial para que se considere regular com ressalva a matéria em questão valendo como ressalva os itens 1, 2 e 3 já especificados nesse parecer excluindo-se portanto a multa imposta é o parecer com a palavra o nobre relator para a conclusão e voto Sr. Presidente o mesmo entendimento pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por seu próprio e tempestivo e do mérito para o seu provimento reformando o acordo 10.202 de 2012 TCE Acre no seguinte termo 1 retificar o item 1 para considerar regular com ressalva a presente prestação de contas da junta comercial do estado do Acre exercício social e financeiro de 2012 as perguntas do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto presidente à época valendo como ressalva já citada pela inconsistência do registro contábil a elaboração do relatório circunstanciado e a ausência de especiação de bens adquiridos 2 excluir o item 2 referente a multa sanção aplicada ao gestor 3 retificar o item 3 para notificar o atual presidente da JUSSEAC para tomar conhecimento do apurado e adotar as previdências necessárias na correção das falas apontadas nas próximas edições da matéria após pelo arquivamento eu voto senhor presidente em votação o conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Dulce com relatoso conselheira Nalu com relatoso conselheira Maria de Jesus com relatoso se disso então a unanimidade nós temos do voto do nobre conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.050 que trata de recursos de reconsideração da prefeitura municipal de Porto Acre relativo a multa que lhe foi aplicada pelo atraso no envio de informações contábeis obrigado senhor presidente trata do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 1.124 2017 Câmara TCE 17 de maio de 2017 exeraldo dos autos do processo 22.920 2016 que apurou a responsabilidade pelo não envio ou envio intempestível das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais referente ao 4º bimestre de 2016 em descumprimento da resolução TCE 87 de 2013 referido ao aresto os membros da primeira câmara decidiram por unanimidade pela aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito municipal de Porto Acre valor de 3.570 reais em 22 de agosto de 2017 o gestor protocolizou o recurso de reconsideração de folha 02.09 requerendo o arquivamento do processo sem aplicação de sanções ou subsidiariamente que seja reduzido o valor da multa a Secretaria das Seções emitiu certidão informando que o recurso é de natureza tempestiva a equipe da terceira GCE elaborou relatório técnico nas folhas 14 a 18 com a documentação complementar de folha 19 a 22 concluindo que os argumentos oferecidos na peça recursal não foram suficientes para afastar as irregularidades apuradas no processo a penso assim sendo a Secretaria sugere a manutenção desta decisão o Ministério Público se junta aos tribunais quando manifestou a folha 26 e 27 dos autos seletivos do seu procurador João de Mello Neto uma forma regimental do processo de distribuição este feito foi apensado o processo 22.920 é um relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio obrigado como visto trata-se de recursos de recuperação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito de Porto Acre contra o acórdão 1124 da primeira câmara que o condenou a multa pelo envio intempestivo dos dados exigidos pela resolução número 87 do tribunal dados esses da prefeitura de Porto Acre relativos ao quarto bimestre de 2016 aduz o recorrente em síntese que conquanto intempestivamente os dados foram enviados não se configurando no seu entender grave infração à norma regulamentar a ensejar a sanção pouco prejuízo ao exercício das funções do tribunal uma vez que a finalidade do ato teria sido atingida a severa por fim que a decisão atacada carece de parâmetros para fixação do valor da multa aplicada o que ensejaria a nulidade de sua aplicação requer desse modo a reforma da decisão e o arquivamento do feito em sede de análise técnica a segunda IGCE considerou que as justificativas apresentadas não são idôneas a afastar a irregularidade verificada nos autos apensados mas considerou que a decisão atacada se fundamentou na ausência de envio de informações opinando pelo arquivamento feito compulsando os autos verifica-se preliminarmente que a peça recursal não preenche o requisito formal do item segundo do artigo 156 do regimento da corte uma vez que não foi formulado o pedido de nova decisão no entanto não havendo prejuízo a análise este parquê sugere o conhecimento do presente recurso nos termos do artigo 67 item 1º e 68 da lei orgânica da corte quanto ao mérito verifica-se com efeito que o gestor deixou de apresentar no prazo próprio as informações exigidas nesse sentido dispõe o artigo segundo parágrafo primeiro da resolução 97 que tais informações devem ser encaminhadas em arquivos mensais por meio informatizado eu quero crer que é é a 87 um erro aqui gráfico que tais informações devem ser encaminhadas em arquivos mensais por meio informatizado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre no entanto conforme se verifica dos autos as informações foram apresentadas somente em 22 de 11 quase dois meses após a abertura aliás após a abertura do processo de apuração da irregularidade autuado em 11 de 10 de 2016 desse modo restou configurada a irregularidade prevista no artigo 19 da citada resolução sancionável com a multa prevista no item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 o efeito o acórdão atacado reconheceu a irregularidade consistente precisamente no envio intempestivo dos dados em questão determinando multa em valores fixados em consonância com o artigo 139 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 1 antisposto considerando não terem sido trazidos aos altos novos elementos que permitam afastar os fundamentos da decisão atacada procurador João Isidro opina em consonância com o pronunciamento deste parquê dos altos principais pelo não provimento do presente recurso mantendo-se em tóton o acordo em questão preferido pela primeira câmara da curso ao parecer com a palavra o nobre relator para conclusão e voto senhor presidente mesmo entendimento pelo não provimento voto pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento mantendo inalteradas a disposição no acordo 1224 e após pelo arquivamento é o voto em votação o conselheiro ronald polanco acompanho o voto presidente conselheira dulce conselheira nalu conselheira maria de jesus acompanho o relator decidiu-se então a anonimidade pelo não provimento de acordo com o voto do nobre relator que continua com a palavra agora com o processo 20.535 que é uma auditoria de conformidade de fornecimento e consumo de combustível na prefeitura de capixaba no período de 2014 obrigado senhor presidente trata-se auditoria de conformidade registrada e autuada em cumprimento da determinação da presidência desta corte folha 15 tendo em vista a comunicação interna número 309 subscrita pela diretora da DAFO no qual solicita a realização de auditoria na prefeitura municipais com o objetivo de verificar o cumprimento das leis 8666 e 10520 bem como das demais normas relacionadas às licitações contratações e pagamento do fornecimento de combustível presente o caso o trabalho de auditoria foi realizado na prefeitura municipal de capixaba abrangendo o exercício de 2014 gestão do senhor Otávio Guimarães Vareda visando instruir o feito a DAFO realizou diligência junto à prefeitura do municipal de capixaba através dos expedientes de folhas 17 e 34 e 35 solicitação da DAFO foi atendida pelo gestor mediante apresentação dos expedientes de folhas 22 52 60 e 111 o relatório técnico produzido pela segunda gestão folhas 123 a 141 com a documentação complementar de folhas 142 a 167 apurou diversas inconformidades relacionadas ao consumo de combustível conforme destacadas as folhas 137 a 139 as folhas 171 e 175 foram expedidos os mandatos de citação a senhora Otávio Guimarães Vareda prefeito municipal à época e a senhora Auro Helene Ribeiro de Oliveira secretária municipal de administração e finanças sendo que apenas esta última ofereceu defesa as folhas 180 e 192 conforme certidão da secretaria das sessões a folha 193 a defesa acostadas aos autos foi analisada pela segunda IGCE que emitiu um relatório complementar de folhas 196 a 207 assim sendo a inspeitoria sugere ao responsável pela gestão seja condenado a devolver aos cofres municipais o valor de 126 mil 438 reais 51 centavos o ministério público se manifestou a folha 211 a 213 e pronto se a manhã está lá do sentido o senhor procurador João Exílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio trata-se de auditoria de conformidade visando conhecer as despesas com fornecimento de combustíveis na prefeitura de Capixaba em 2014 regularmente instruído foram citados para apresentar a defesa do prefeito senhor Otávio Guimarães Vareda e a secretária municipal de administração e finanças senhora Aurelene Ribeiro de Oliveira esta última pronunciou-se tempestivamente contudo o chefe do poder executivo de Capixaba manteve-se silente o relatório de análise ratificou as irregularidades identificadas no curso dos trabalhos da equipe de auditoria conforme segue número 1 não definição das unidades e quantidades de combustíveis combustíveis a serem adquiridos em função do consumo e utilização provável provocando subdimensionamento e subdimensionamento da necessidade de consumo violando a lei 8666 número 2 ausência de designação formal de um representante da administração para acompanhar a execução e fiscalizar o contrato no caso contrato 25 da origem infringindo-se o artigo 67 da mesma lei 3 recebimentos de combustíveis em desacordo com o efetivamente contratado infringindo-se o item segundo a linha B do artigo 73 da mesma lei de licitações e contratos no valor de 948 reais 4 ausência de comprovação de consumo de 27.545 litros de gasolina comum totalizando 93.652 reais 52 centavos a preços médios praticados naquele ano e 5 aquisição e respectivo pagamento de combustíveis no valor total de 31.837 reais 99 centavos sem contrato ou formalidades pertinentes a dispensa ou inexigibilidade desse modo o colega João Isidro opina pela condenação do senhor responsável Otávio Guimarães Vareda a devolver 93.652 reais e 52 centavos cujo consumo não há comprovação na origem objeto item 4 na forma do artigo 54 da lei orgânica da curso por sua condenação também a multa acessória em face desse valor com base no artigo 88 da mesma lei e multa sanção com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei em função das ocorrências indicadas nos itens 1 e 2 deste parecer que configuram graves infringências a normas legais pela condenação da senhora Aurilene Ribeiro de Oliveira secretária municipal ao pagamento de multa sanção com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei orgânica da curso em face do contido nos itens 3 e 4 deste parecer pela notificação da origem para que adote as providências necessárias à não repetição das irregularidades catalogadas neste feito de tudo dando licença ao tribunal sobre pena de multa conforme os itens 4 4 e 7 do artigo 89 da lei orgânica da curso bem como de exasperação da análise nas próximas edições da matéria e remessa ao MP estadual para providências que entenderam adotar é o parecer com a palavra o nobre relator para conclusão e voto presidente senhores conselheiros e conselheiras eu vou direto o voto já bem exposto pelo doutor ministério público que está aqui exposto no meu voto pela condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda a devolver aos cofres no valor de 93.652 52 reais já bem explícito pelo doutor ministério público pela aplicação de multa acessória de 10% do valor dando-lhe um prazo de 30 dias pela devolução no cofre do ministro do Capixaba pela aplicação de multa do 89 de 3.570 dando também um prazo de 30 dias pela aplicação de multa sanção à senhora Aurilene Ribeiro de Oliveira também pelo 89 também no valor de 3.570 dando-lhe um prazo de 30 dias pela notificação do atual prefeito municipal de Capixaba e da ciência ao ex também para tomar ciência desta decisão após pelo arquivamento pelo encaminhamento ao ministério público estadual para conhecimento da adoção das providências que entender pertinente após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação conselheiro ronald polanco conselheira doce conselheira da lua conselheira maria de jesus acompanha o relator desgotados os processos de relatoria do nobre conselheiro antônio cristão e antes de passarmos ao processo do conselheiro ronald polanco suspendemos a sessão por 3 minutos agora teremos agora o processo 21.883 prestação de contas do fundo municipal de assistência social exercício 2015 que tem como relator o nome do conselheiro ronald polanco a quem eu passo a palavra trata-se de prestação de contas do fundo municipal de assistência social exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade de Maria das Dores Araújo de Souza secretária municipal de desenvolvimento e gestão urbana o corpo técnico da casa emitiu relatório as folhas 169 a 195 opinando pela regularidade das contas não houve citação o ministério público fez pronunciamento as folhas 200 é um relatório com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio em resumo justamente constatada a conformidade da matéria doutor Sérgio Cunha opina pelo reconhecimento de sua regularidade com base no item 1º do artigo 51 da lei complementar 38 resumidamente ao parecer com a palavra o nobre relator para conclusão e voto senhor presidente senhoras conselheiras senhor conselheiro é o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e logo após pelo arquivamento eu volto em votação o conselheiro Antônio Cristóvão com relator senhor presidente conselheira Dulce com relator senhor presidente conselheira Analu com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho relator senhor presidente decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator passamos agora ao processo 23.638 que tem como relatório a conselheira Dulce quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador-chefe doutor Mário Sérgio Neri senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 60 de 14 e 21 de fevereiro do imposto oriunda da DAF em que foi noticiada a realização de convocação de candidatos edital número 01 aprovados em concurso público realizado em 2015 pela prefeitura de Brasileira estando a despesa com pessoal do percentual de 54,02% conforme o demonstrativo de despesa com pessoal relativo ao terceiro quadrimestre de 2016 caminhado dos autos da DAF a segunda inspetoria geral de controle de estados se manifestou as folhas 18 e 23 em relatório de análise técnica asseverando que a convocação dos candidatos aprovados no total de dois só poderia ter se dado após a recondução das despesas de pessoal ao limite previsto no artigo 20 inciso 3 terceiro a linha B da lei complementar estadual número 101 2000 de modo que se faz necessária suspensão cautelar do mencionado procedimento no prazo de 48 horas com esteio no artigo 276 parágrafo 2 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente a presente caso conforme previsto no artigo 172 do regimento interno do TCU a determinar oitiva da senhora prefeita municipal de Brasileira no prazo de 5 dias para que se manifestasse cerca do contido no relatório técnico a gestora responsável não aproveitou a oportunidade mas posteriormente enviou aos autos o documento PMB-GAB-OFF número 794 de 2017 de 13 de outubro do mesmo ano no qual noticia que nenhum dos candidatos convocados pelo edital número 01 de 1º de fevereiro de 2017 apresentou interesse na nomeação aos cargos públicos em relatório conclusivo a área técnica ressaltou que a gestora não comprovou a informação prestada nos autos de todo modo sugeriu que mesmo não tendo havido contratação o concurso público deveria ser suspenso ou cancelado o Ministério Público Especial em pronunciamento da lábra do ex-procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se pelo arquivamento do processo é o relatório senhor presidente senhor com a palavra ao procurador doutor Mário Sérgio obrigado excelência trata-se de fiscalização por solicitação da nobre conselheira do Sineb Início de Araújo com base em informações da DAF da convocação de candidatos aprovados em concurso público para os cargos de técnico em segurança do trabalho assessor jurídico pelo município de Brasileia quando o ente se encontra acima do limite prudencial da despesa com o pessoal e até um pouquinho acima do limite máximo ostentando 54,02% da receita corrente líquida comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal considerando a última remessa até então encaminhada que foi em dezembro de 2016 devidamente citada a gestora não se posicionou conforme certidão contudo em resposta ao ofício do Tribunal da 2ª IGCE nº 808 a prefeita encaminhou o expediente de folha 36 no qual informa que não foi realizada nenhuma contratação apesar da da convocação embora a gestora não faça provas a área técnica não e a área técnica não leva em consideração essa informação no relatório conclusivo em consulta ao SICAP não consta nenhuma informação em relação aos dois candidatos convocados na folha de pagamento da referida prefeitura motivo pelo qual deixamos de propor a dilação instrutória e opinamos pelo arquivamento dos presentes autos na pessoa do procurador Sérgio Cunha é o parecer Obrigado Excelência com a palavra nobre relatora para conclusão e voto Obrigada senhor presidente o certo é que não houve nomeação de pessoal não houve interesse das partes convocadas então não foi levado a efeito o que fulminou o interesse processual no caso concreto suposto levando em conta a manifestação do Ministério Público de Contas voto pela extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485.6 do Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas com a sua formalidade de destino remetam-se os autos ao arquivo eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora senhor presidente conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto conselheira Nalu acompanhe a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe a relatora senhor presidente decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 24.103 Obrigada excelência trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Gemil Salim de Abreu Junho com o objetivo de reformar o acordo 1207 da primeira câmara julgado em 12 de julho de 2017 nos autos número 23 553 que determinou a aplicação de multa ao gestor ao recorrente em virtude do não envio dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais referentes ao quarto bimestre de 2016 na forma prevista pela resolução desta corte eis os termos do julgado recorrido cuja relatoria coube a luz conselheiro Antônio Jorge Malheiro nos termos do acordo foi aplicada a multa que a câmara sempre aplica no valor de 3.570 reais e resignado ele manejou o presente recurso registrado e autuado sob o número 24.103 conforme faz o protocolo à costa da folha 2 e dos autos e certidão de folha 12 nas razões recursais postulou a reconsideração do julgado ao argumento de que as informações referentes ao sexto bimestre de 2016 foram encaminhadas por meio físico a esta corte de contas através do ofício número 056 de 2016 protocolado em 31 de 1 de 2017 expostas as razões sustenta que em caso semelhante a primeira câmara do TCE afastou a aplicação de multa responsável que não remeteu as informações nos padrões determinados por esta corte e com isso apela para a aplicação do mesmo entendimento ao presente caso processo distribuído em 2 de 10 de 2017 em cumprimento ao despacho de folha 14 encaminhado a DAFO e se manifestou via terceira inspetoria pelo desprovimento do recurso ministério público de contas através de filhos procuradora doutora Ana Helena de Zé do Limão manifestou essas folhas 26 e 27 também pelo desprovimento mantendo-se em totos termos do acordo 1207 da primeira câmara e o relator com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio como visto recurso de reconsideração da lavra do senhor Salim digo Gemil Salim de abril e junho dirigente do pró-saúde contra o acordo 1207 da primeira câmara do tribunal que o aplicou multa de 3.570 reais pelo não envio de dados exigidos pela resolução 87 referentes ao sexto bem-mestre do ano passado análise realizada sugeriu o conhecimento do recurso e no mérito suscitou o seu não provimento o presente recurso é tempestivo conforme a certidão nos autos e foi interposto por parte legítima atendendo ao artigo 68 da lei complementar 38 se refere ao mérito verifica-se que o recorrente fundamenta seu recurso em questão similar julgada pela primeira câmara no processo 22.956 e pela manifestação deste parquê nos autos do processo 22.948 contudo o primeiro processo trata de descumprimento da resolução 102 portanto não aplicável ao caso já conta o segundo processo a primeira câmara decidiu através do acordo 1130 que vai anexo igualmente pela aplicação da multa classificando a matéria no âmbito daquele órgão julgador ademais não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida nesses termos o colega Nealino apena pelo conhecimento do recurso e por seu não provimento é o parecer com a palavra nobre relatora para conclusão e voto obrigada senhor presidente diante o exposto conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior no mérito nego provimento mantendo o acordo 1017-2007 da primeira câmara desta casa pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora se disse assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora e passamos agora ao processo 18.532 que analisa a documentação do consórcio do Condeac relativo ao exercício 2012 e tem como relator a nova conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra senhor presidente eu estou revendo as situações eu gostaria de retirar os quatro processos retirados os processos de pauta passamos agora ao processo 23.927 o recurso de reconsideração que tem como relator a nova conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhoras e senhores conselheiros e o procurador trato presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Torres secretário de Estado de Desenvolvimento Social à época em face da decisão contida no acordo número 10.211 de 2017 do plenário desta corte exarada nos autos do processo TC Acre número 20.333 de 2015 que trata da prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social SEDES exercício de 2014 julgado na sessão número 1.276 do dia 23 de março de 2017 onde foi decidida a unanimidade em 1. reprovar a prestação de contas em razão do não recolhimento de encargos retidos de contrato no valor de 1.193 reais e 66 centavos 2. fixar multa prevista no artigo 89 inciso 1 e 2 da lei complementar número 38 combinado com o artigo 139 inciso 1 e 2 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre ao senhor Antônio Torres no valor equivalente a 3.570 reais em razão da falha apurada considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias cientificar o ex-gestor acerca das ressalvas detectadas e aí lista aqui as ressalvas 4. remeter notificação ao atual gestor da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social para conhecimento do TO da presente decisão e adoção das medidas necessárias para a correção das falhas apontadas especialmente quanto ao débito existente na conta 8010 dígito 1 da agência 3550 dígito 5 do Banco do Brasil no montante de 1.193 reais e 66 centavos sob pena de responsabilidade bem como para a realização de tomada de contas especial para apurar regularidade ou não da aplicação de recursos públicos dos convênios número 1 firmado com o educandário Santa Margarida e 2 pactuado com a Prefeitura Municipal de Tarauacá de tudo dando ciência a esta corte de contas no prazo de 90 dias inclusive sobre eventual ressarcimento ao erário e responsabilização aos que deram causa ao prejuízo porventura observado 5 remeteu o acordo à diretoria financeira orçamentária deste tribunal para acompanhamento e ao senhor secretário de Estado de Planejamento considerando o disposto no parágrafo primeiro do artigo terceiro do decreto estadual número 3024 de 2011 6 remeter os autos ao arquivo após a formalidade de estilo o gestor foi devidamente notificado do acordo acima citado por meio do Diário Eletrônico de Contas do dia 9 de maio de 2017 conforme se depreende da informação contida a folha 143 em suas razões documentos de folha de 6 a 35 o recorrente alega em síntese não ter ocorrido grave infração à norma legal de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial uma vez que o não recolhimento dos encargos retidos se deu de forma alheia à sua vontade que a fiscalização de recursos utilizados pelo ente em decorrência da pactuação de convênios firmado com a União compete ao TCU que houve problemas na integração do sistema CAF CAF versus CAF e CAF versus SICONVE na mudança do exercício de 2014 para 2015 ocasionando a necessidade de refazer os pagamentos realizados por meio de ordem bancária de transferência voluntária que não houve prejuízo ao erário uma vez que os valores permaneceram em conta que o comunicado ao Ministério do Planejamento orçamento e gestão dando ciência da ocorrência de problemas do pagamento das ordens bancárias de transferência voluntária somente ocorreu no dia 13 de janeiro de 2015 quando já não estava mais na chefia do órgão para solucionar o problema ao final do pedido requer o provimento do presente recurso para reformular o item 1 do acordo número 10.211 no sentido de considerar regulares com ressalva as contas de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social Exercício 2014 e a responsabilidade do senhor Antônio Torres hora recorrente com a exclusão da multa combinada no item 2 do referido aresto em face do exposto a segunda inspetoria analisou os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente o Ministério Público de Contas por meio do ilustre procurador João Isidro de Melo Neto pronunciou-se no feito é o relatório excelência com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio obrigado trata-se como visto de recurso de reconsideração tempestiva da lavra do senhor Antônio Torres ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado ou da Secretaria correspondente sedes com finalidade de reformar o acórdão 10.211 do plenário da corte que considerou irregular sua prestação de contas à frente da pasta em 2014 com acréscimo de multa de 3.570 reais a decisão recorrida baseou-se no não recorrimento de encargos retidos de contrato da ordem de 1.193 reais e 66 centavos relativos a encargos previdenciários e imposto de renda derivados do contrato 194 celebrado com recursos do convênio 29 de 2012 recorrente apresentou suas justificativas as folhas 6 a 35 o relatório produzido pela primeira 16 a inicia ratificando o descumprimento de normativa legal de natureza contábil artigo 89 da lei 4.320 considerando a ausência de escrituração das obrigações à época ademais os recursos correlatos permaneceram em conta sem devido recolhimento até a data da instrução do processo denotando também apropriação indébita previdenciária e de imposto de renda as observações refutaram o argumento iniciado do defendente acerca da incompetência desta corte para julgar os atos concernentes ao convênio 29 celebrado com recursos da União contudo a área técnica observa que o pagamento que originou as obrigações previdenciárias e tributárias foi realizado em 31 de 12 de 2014 e que os recolhimentos pertinentes não foram feitos em razão de problemas na integração do sistema Ciaf e Caixa e Ciaf e Cicombe ocasionando a recusa das ordens emitidas a situação relatada foi devidamente comprovada por meio de consulta ao portal de convênios do governo federal em vista disso a análise técnica considerou imprópria atribuir ao recorrente a responsabilidade pelas infrações motivadoras da irregularidade das contas em questão considerando que o recolhimento dos encargos e a respectiva escrituração do fato só poderiam ocorrer em 2015 já na gestão do senhor Gabriel Maia Gelpik ou Gelpik por fim a instrução concluiu pelo conhecimento do recurso e pela procedência do pedido convistas a que se reforme o item 1 do acordo em questão no sentido de considerar regulados com ressalva suas contas à frente das sedes de 2014 a peça para isso os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67 incisos 1º e artigo 68 ambos da lei orgânica da corte verifica-se apropriada a exclusão da responsabilidade do senhor Antônio Torres considerando que o fato gerador das obrigações ocorreu no último dia de sua gestão à frente das sedes e que a inoperância do sistema de pagamentos do governo federal impossibilitou o respectivo recolhimento dos encargos naquela oportunidade contudo conforme registrado pela instrução até 21 de 12 de 2016 data do relatório conclusivo os recolhimentos permaneciam pendentes o fato que demanda regular apuração das responsabilidades especialmente considerando a notificação do item 4 do acordo um hora recorrido desse modo o colega João Isidro opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito propõe o seu não provimento no seguinte sentido aliás propõe seu provimento no seguinte sentido pela reforma do item 1 do acordo 10.211 de forma considerada regular com ressalva a matéria segundo pela exclusão da multa combinada ao gestor referido a aristo tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa com o sonho apurado nos autos deste recurso mantendo-se na totalidade os demais termos da referida decisão é o parecer com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente então dado a tudo que já foi exposto e bem explicado também pelo ministério público e também considerando tratar-se de um valor de pequena monta voto pelo conhecimento do presente pedido de reconsideração por ser próprio tempestivo para no mérito dar provimento parcial no sentido de reformular a decisão proferida no item 1 do acordo número 10.211 de forma a considerar regular com ressalvo a prestação de conta da secretaria de estado de desenvolvimento social 10.6.2014 com base no que preceitua o inciso 2 artigo 51 da lei complementar 38 pela exclusão da multa aplicada ao recorrente no item 2 do referido acordo mantendo em totos os demais itens da referida decisão pela notificação ao recorrente senhor Antônio Torres é o atual gestor senhor Gabriel Maia para tomar conhecimento desta decisão e pela determinação do arquivamento dos autos após a formalidade de estilo é como voto senhoras e senhores conselheiros senhor presidente em votação conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanha a relatora conselheira Dulce senhor presidente esse processo ele é bem interessante porque o recorrente ele alegou mas ele não provou ele não conseguiu trazer aos autos tanto é que a própria análise na área técnica ela disse que o recorrente ele não provou ele não provou então eles examinaram um comunicado que saiu na época do ministério falando que naquele período poderia poderia não que houve haver alguma rejeição no repasse dentro do sistema o recorrente ele em momento algum trouxe a prova de que ele tentou e a obrigação era para ele porque o último dia de exercício dele era 31 de dezembro então feito o recolhimento a lei estabelece que tem que ser feita imediatamente o repasse do sistema tendo em vista que a relatora aplicou aqui nesse processo o princípio da insignificância em relação aos valores mas eu vou acompanhá-la mas destacando que em momento algum o recorrente provou o alegado mas considerando o valor nesse sentido eu vou acompanhar a relatora conselheira Nalu com a relatora seu presidente decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora com as observações feitas pela conselheira Dulce no seu voto que não altera a decisão final encerrada a pauta de julgamento vamos transformar a sessão ordinária em sessão especial para a posse do procurador-chefe do Ministério Público Especial sua excelência seu procurador Sérgio Cunha Mendonça para o próximo BN para o que passa a palavra então ao mestre de cerimônia do doutor Bastos obrigado senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros senhores procuradores do Ministério Público Especial senhor chefe do Ministério procurador-chefe do Ministério Público Especial atendendo a determinação de sua excelência senhor presidente desta corte de contas anuncio que na forma do que dispõe o artigo 22 da lei complementar número 38 será empoçado no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial sua excelência o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça para o bienio 2018 2019 na forma do que expressa a portaria número 513 de 28 de novembro de 2017 convido portanto sua excelência o senhor procurador-chefe do Ministério Público Especial doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira para conduzir sua excelência o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça para de fronte da presidência vir prestar o seu juramento confido a todos que fiquemos de pé para o juramento do nobre procurador prometo desempenhar com independência exatidão justiça e lealdade os deveres do meu cargo cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual as leis e as normas regulamentares do Tribunal de Contas do Estado do Acre pelos poderes a mim investido declaro empossado no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial sua excelência o procurador Sérgio Cunha Mendonça por BN 2018-2019 sim os senhores podem se sentar os procuradores continuem aqui doutor Mário Sérgio doutor Sérgio Cunha por favor doutor Sérgio Cunha e doutor Mário Sérgio por favor continuem aqui continuem aqui muito bem então em nome do presidente que o secretário das sessões então faça a leitura do termo de posse do nosso procurador termo de posse do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado para o BN 2018-2019 aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2017 às 9 horas no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre situado na Avenida do Ceará número 2.994 bairro Sétimo Bec nesta cidade de Rio Branco Acre onde presente se encontrava o conselheiro Antônio Jorge Malheiro presidente em exercício da referida Corte de Contas compareceu o procurador Sérgio Cunha Mendonça brasileiro casado portador da carteira de identidade número 061-814-034 SSP Rio de Janeiro e do CPF número 815-357-59704 residente domiciliado nesta capital que ali se encontrava para tomar posse no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre para o Bienio 2018-2019 nomeado que foi pela portaria 1513 de 28 de novembro de 2017 deste TCE verificada a exatidão das informações e oferecida a necessária declaração de bens pelo supramencionado conselheiro presidente foi dado posse ao procurador Sérgio Cunha Mendonça no cargo acima referido dizendo sua excelência que eu fazia com fulcro no artigo 22 da lei complementar número 38 de 27 de dezembro de 1993 do que para constar eu João Manuel de Sousa Mendes secretário do plenário lavrei o presente termo que lida e achado conforme vai assistido pelo conselheiro presidente e pelo empossado vai assinado pelo presidente conselheiro presidente e pelo empossado que lida e acham Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Sr. Procurador-Chefe, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros, servidores do Tribunal de Contas, em especial os colaboradores do Ministério Público de Contas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Mário Sérgio por esses dois anos à frente do Ministério Público de Contas, sempre com uma convivência harmoniosa e tentando fazer o melhor possível para o órgão e para o sistema de controle externo. Mais uma vez, agora já retornando à chefia do órgão, e eu acho que quando nós retornamos a um cargo, é sempre uma oportunidade de aprimorar a gestão, e é isso que eu pretendo fazer, já com uma experiência acumulada no mandato anterior, e vou com certeza desempenhar esse cargo, sabendo exatamente da alta responsabilidade que temos, não só para com o órgão, mas principalmente para com o sistema de controle externo e para com a sociedade acriana. Eu quero agradecer a todos e, nesse próximo bienio que estarei à frente do Ministério Público de Contas, terei como procurador-chefe adjunto o Dr. João Isidro, e na segunda câmara, Dr. Mário Sérgio, na primeira câmara, Dr. Anelena. E a responsabilidade na condução do órgão é sempre compartilhada, as questões mais importantes deliberamos sempre no âmbito do colegiado, e é assim que pretendo fazer. Muito obrigado a todos. Eu aproveito para convidar o Dr. João Isidro para sentar aqui no Pleno também, para ter também a oportunidade de parabenizar. Então, venha, sente aqui, sente aqui, sente onde... Quando a Vossa Excelência escolher, sente aqui perto de nós. E aí, então, damos a palavra ao novo procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. Eu quero dar um bom dia a todos, presença, a sessão, a essa solenidade. Minhas palavras serão muito breves. Eu primeiro quero agradecer a Deus por ter cumprido mais esse desafio e chegar aqui tendo contato com a ajuda de todos os colaboradores do Ministério Público, aqueles que estavam mais próximos de mim. E não só eles, todos mesmo, de todos os setores, me ajudaram e ajudaram ao órgão a que vencêssemos mais esse mandato, mais essa etapa, no meu modo de ver, de modo razoável. Portanto, a Deus, meu agradecimento, primeiro, e a todos vocês, colegas de trabalho. Colegas como o Sérgio, que foi o chefe de junto, Dr. João Isidro e Ana Helena, que nunca faltaram em apoiar as, talvez, iniciativas minhas, e nós compartilhávamos as iniciativas de cada um para cumprirmos a nossa obrigação. Deixa eu ler aqui outra coisa. Olha, eu anotei tão pouca coisa e já esqueci hoje, contando. Eu acho que eu cansei um pouco, estou precisando de férias, não é? Sim, quero desejar ao colega Sérgio Cunha, assim, toda sorte, todo o êxito nesse seu novo ofício, e quero dizer que você tem ao João Isidro como chefe de junto e eu como quase de junto, pode contar, pode contar, o que precisar, se tiver meu alcance, não só que estiver, farei tudo para estar com você, para que você faça o melhor trabalho possível, o melhor trabalho da sua passagem como chefe, certo? Finalmente, sem delongas, quero agradecer à corte também pelo convívio durante esses dois anos, em especial mandar um abraço ao presidente, que sempre foi muito deferente conosco. Posso dizer que a nossa relação foi atenciosa, respeitosa, e eu quero lhe agradecer por isso. Quero desejar um Feliz Natal para o meu pessoal, meu pessoal, entre aspas, do Ministério Público de Contas, do Tribunal como um todo, um Feliz Natal para as nossas famílias todas, para o Acre inteiro, um Feliz Natal para todos e um ano novo próspero e abençoado por Deus. São as minhas palavras, muito obrigado. Com a palavra agora, o Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, Sr. Presidente. Já estamos com saudade, Dr. Mário, de Vossa Excelência, mas, como esse tribunal é muito harmonioso, sai um Sérgio e entra outro Sérgio. Então, continuamos também com boas-vindas ao nosso amigo, Dr. Sérgio, Dr. Mário, parabéns pelos dois anos que o senhor passou aqui com a gente. Nos deixa saudades, mas estamos aqui sempre próximos. Dr. Sérgio, seja bem-vindo por esses dois anos. Tenho certeza que esse tribunal só tem a ganhar, com Vossa Excelência, na direção do Ministério Público. Está aqui a presença também do nosso procurador, também, grande amigo, Dr. João. Sempre nossas considerações ao Ministério Público. E, no mais, desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo, que Deus nos ilumine, que esse ano de 2018 seja melhor do que 2017, com muito din-din, muita saúde, e parabéns para um ano novo cheio de prosperidade. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, desejar aqui ao nosso procurador, que é o Mário Sérgio, que nos brindou esses dois anos, que continue aí com esse empenho que sempre teve com a casa, com o tribunal e ao nosso colega Sérgio Cunha. Muito sucesso. Trabalhei com ele quando estava na presidência e o seu desempenho conosco lá foi muito próximo da gestão. e, nesse momento que se vive uma situação atípica no país, o ciclo... Sempre tivemos dificuldade de pilotar ciclos, principalmente quando eles estão embaixo, os ciclos políticos, os ciclos econômicos e os problemas sociais que acarretam quando não são bem pilotados esses dois ciclos. exigem da área de controle um empenho cada vez maior. E eu vejo que isso nós vamos ter que, como desafio em 2018, então, muito diálogo, muita conversa, e isso é a sua prática. Muito sucesso na sua gestão aí. e ao nosso colega João Izido, eu conheço ele desde a época da prefeitura. Eu acho que a sua experiência, o seu conhecimento aí do Estado brasileiro, do local, é fundamental. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e empenho. espero que, junto com o Sérgio, Sérgio Cunha, eu sempre chamo de Sérginho, e às vezes quero confundir, mas o nosso procurador, o novo procurador, e vocês trabalhem cada vez mais próximo, junto com a nossa procuradora, e agradecer aos funcionários, servidores da Casa, pelo desempenho aí de 2017. Sempre estamos evoluindo e ouvindo cada vez mais os clamores que vêm da sociedade. Como diz o ditado popular, a gente precisa cada vez se melar mais com a realidade, se contaminar de realidade, para ver se as decisões tomadas nas cortes são mais humanas, mais... dizem que o humano é gramático, e que sejam mais próximas dessa realidade social que é construída pelo humano. E aos nossos colegas conselheiros, realmente nós temos um papel muito importante em 2018, como já falei, para o Ministério Público, é um momento muito atípico, muito particular. Eu acho que precisamos aprofundar cada vez mais o nosso diálogo, esse convívio, que, como diz o conselheiro Cristóvão, nós somos muito próximos, mas a gente precisa mais dialogar realmente e estar com as nossas decisões próximas do que está acontecendo. Aos demais colegas, servidores, como já falei, continuemos próximo e esperamos que o Natal seja, a felicidade do Natal seja transferida para todo o decorrer do ano de 2018. as nossas palavras, vamos ver se nós, hoje é tarde, no almoço, conversamos mais e fazemos desse momento um momento fundamental para o nosso futuro. Conselheira Dulce, com a palavra. Obrigada, presidente. A nossa palavra nesse dia é de gratidão, primeiramente a Deus, que nos torna vivos, nos faz aqui poder exercer a nossa atividade, dizer aos que nos ouvem pela rádio, que foi um ano de muito trabalho aqui no tribunal, dizer ao doutor Sérgio Cunha da nossa esperança e da nossa alegria de tê-lo como procurador-chefe à frente do Ministério Público, dizer ao doutor Mário, que foi um grande prazer, um grande aprendizado também estar com ele nesses dois anos, o Ministério Público é essencial à atividade do tribunal e eles vão muito além da atividade meramente processual, porque em todas as ocasiões em que os conselheiros, em que o tribunal precisa de uma manifestação informal do Ministério Público, nós temos contado com essa boa vontade. Parabenizar também o doutor João Isidro, que vai estar junto com o doutor Sérgio nessa gestão, lembrar também da doutora Ana Helena, que não está aqui por motivo de viagem, agradecer a todos os servidores do tribunal, a área técnica, a área administrativa, os que ajudam na limpeza, porque o tribunal é composto de cada um, uma das pessoas que aqui trabalham. Então, a nossa palavra é de gratidão a todos, aos assessores, a todos, enfim, que nos ajudam. E pedir que Deus nos dê sabedoria, capacidade e conhecimento para enfrentar no ano de 2018 esse cenário crítico que se apresenta diante de nós e que, com certeza, com a união de todos nós, nós venceremos. Um Feliz Natal a todos e que a paz, a saúde e a felicidade estejam sobre todos os lares. É a minha palavra, Sr. Presidente. Obrigada. Com a palavra, a Conselheira Nalu. Eu também, Sr. Presidente, gostaria de, primeiro, parabenizar o trabalho do Mário. Eu acho que todos os presidentes tiveram a oportunidade, a grande oportunidade de trabalhar com o Mário em todas as gestões. É sempre muito zeloso, muito atuante, como também a Ana, o João e o Sérgio. O Sérgio também é uma pessoa que todo mundo aqui gosta muito. É também... Nós temos felicidade aqui no tribunal de ter quatro excelentes procuradores. Agora, com a ajuda do João, tenho certeza que... Tenho absoluta certeza que farão um bom trabalho. Queria também agradecer a todos, na figura do presidente, da gente ter tido um ano... Esse ano... Esse ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu acho que dá para acontecer um ano tão difícil. Mas a gente também tem coisas muito boas, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, aproveito a oportunidade e agradeço muito ao meu gabinete. A gente teve um ano bem produtivo, deu para dar uma aliviada nos processos. E também esse ano... É um ano que a gente saiu da presidência e a experiência da presidência foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu trabalhei mais esse ano. Os dois anos da presidência foram bem mais tranquilos. Esse ano já deu uma trabalhada mais forte. Então, só parabenizar a DAFO, a Secretaria das Sessões, ouvidoria, corrigidoria, todos os setores da nossa escola. Queria, inclusive, aproveitar esse momento, conselheira Dulce, e fazer uma sugestão. Eu estou com uma prestação de contas da ANAC. E eu gostaria de, inclusive, fazer uma sugestão à escola que a gente pudesse trabalhar um pouquinho de um curso ano que vem mostrando essas novas formas de governo. Esses governos mais comunitários, esse tipo de governo mais atuante junto com os empresários. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande nas prestações de conta quando ela foge aquele modelo padrão. Nós tivemos dificuldade no Pró-Saúde. A gente vai ter muita dificuldade nessas da ANAC por causa desse tipo de governo mais que está ali junto é comunitário, junto dos empresários, esse terceiro setor. Então, acho que a gente poderia promover uma boa discussão ano que vem sobre essa situação dessas contas. Eu me sinto... Uma coisa é você pegar uma prestação de contas quando você já tem todo aquele padrão e uma experiência. Outra coisa é essa situação de empresas que você pega o dinheiro público e coloca em empresários e aí qual o retorno que o poder público tem. Eu tenho uma dificuldade muito grande como eu vou trabalhar esse ano, estou trabalhando já esse ano, já aproveito a oportunidade para solicitar que a gente possa ter uma boa discussão desse tipo de prestação de contas onde a terceira possa ser a a espetoria que vai conduzir essa discussão, esse encontro onde a gente possa ter junto com a escola. No mais, só desejar um feliz Natal com muita saúde. Acho que o que a gente precisa no mundo é saúde. Lembrar do nosso querido Zé Augusto, particularmente estou com a saudade danada daquele vozeirão. Está bem, já fez a cirurgia. Graças a Deus. E só desejar saúde, saúde. Se a gente tem saúde, a gente leva sempre. Obrigada. Conselheira Maria de Jesus, com a palavra. Obrigada, presidente. Então, eu quero primeiro parabenizar o doutor Mário Sérgio pelo trabalho realizado à frente do Ministério Público. Das boas-vindas ao doutor Sérgio Cunha e ao João Isidro, que, desejando também uma data bem próspero, com bastante trabalho, que o Ministério Público realmente continue desenvolvendo a sua atividade, como vem fazendo até hoje. Já conhecemos a competência dos senhores e temos a certeza de que assim será. Então, sejam bem-vindos. E, ao final, também quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de muita saúde, como diz a Nalu, é o principal, mas eu também acrescento aí muita paz de coração, para que a gente possa amar mais, amar mais o nosso próximo, porque, através do amor, tudo é consequência. Vem a paz, vem a saúde, vem a harmonia, vem tudo, todo o resto que nós precisamos. Então, eu acho que o amor é fundamental. Então, que Deus possa nos abençoar com muita saúde, com muita sabedoria, para que a gente possa continuar fazendo aqui o nosso trabalho. Muito obrigada. Presidente, só por gentileza, já que a nobre conselheira falou do nosso decano, o conselheiro José Augusto, agora gostaria só de dizer a todos, hoje falei com ele, está bem, já saiu da UTI ontem, já veio para o apartamento, amanhã já vai estar alta. Então, com certeza, o ano que vem teremos aqui o nosso decano junto de todos nós. Que boas notícias. E, nessa mesma linha, eu gostaria de parabenizar a escolha, a indicação, a posse do novo procurador, doutor Sérgio Cunha, que nós já estamos, já ouvimos no cargo de procurador-chefe, então, conhecemos a sua aptidão, os seus conhecimentos, como disse a conselheira Nalu, os nossos procuradores todos são de conhecido, de reconhecido saber, o tribunal está bem preparado com relação a isso, se sente bem por vocês, os quatro procuradores, todos de grande conhecimento, grande contribuição, com uma equipe técnica que os apoia também de bom nível, e, então, não temos nenhuma dúvida com relação ao que vai acontecer nos próximos dois anos com o Ministério Público, nessa transição normal, serena que vocês fazem, então, com isso, tenho que reconhecer e parabenizar também os dois anos do doutor Mário Sérgio, que nós já conhecemos pelo seu saber, pela sua postura serena, pela sua contribuição com a corte, então, parabéns pelos dois anos, doutor Mário Sérgio, e uma profícita gestão para você, para o senhor, para o doutor Sérgio Cunha, com a ajuda do doutor João Isidro, também, sempre com conhecimentos reconhecidos. Então, não temos dúvida, essa transição de vocês é sempre muito serena, muito tranquila dentro do tribunal. Queria, então, desejar tudo de bom, então, no Ministério Público são situações tranquilas e queria aproveitar de estar falando no Ministério Público para falar também no tribunal. Há muito tempo nós tínhamos uma meta de julgar no ano mais de 1.500 processos, este ano nós quase chegamos aos 1.700, então, a nossa próxima meta já é 2.000 no ano. Então, nós temos que ir aumentando ela, então, esperamos que o ano que vem nós consigamos aumentar mais isso e aqui nosso reconhecimento ao trabalho da DAFO, que aumentou sobremaneira a sua produção, estamos longe de onde a sociedade quer que nós cheguemos, nós estamos longe, mas temos evoluído bastante, tanto no volume, quanto na qualidade. Então, apesar de, às vezes, nós dizermos, ó, aqui faltou mais um pouquinho para um lado, faltou mais um pouquinho para o outro, temos evoluído, isso é visível e o tribunal tem caminhado nessa linha de atender a ansiedade da sociedade e nós estamos mais presentes nas contas, nos gastos, nas despesas, principalmente numa época de crise como esta, onde o dinheiro é curto, o cobertor é curto e as necessidades são grandes. Então, nessa linha, conforme a proposta, inclusive, da Conselha Nalud, discutimos uma ou outra situação técnica, tudo isso é importante de modo a aprimorar o tribunal. Queria agradecer, sobremaneira, ao presidente e ao nosso vice-presidente pela deferência e permissão para eu estar aqui presidindo a última sessão e ter a honra de dar posse ao doutor Sérgio Cunha e ao doutor João Isidro. E queria, então, finalizando, desejar a todos um Feliz Natal, com muita saúde, muita alegria e que no ano que vem nós aqui estejamos com redobrada energia, força total para a nossa meta dos dois mil e passar isso com qualidade e quantidade. Então, a todos, um Feliz Natal, um próximo ano novo, que eu deixo aqui em nome do nosso conselheiro Valmir Ribeiro, que não pôde estar presente em função do compromisso na Assembleia. E assim sendo, encerramos a presente sessão, convocando o outro, então, para dia e hora regimental.